Ei, gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Hoje temos um convidado muito especial, um dos mais talentosos cantores e compositores do nosso país. Paulinho Pedra Azul, nascido em Minas Gerais, o músico carrega no nome artístico o amor pela cidade natal. Pedra Azul, lá no Vale de Equitinhonha, com a carreira de mais de quatro décadas, a voz marcante conquistou o coração do Brasil. Hoje temos a honra de ter Paulinho Pedra Azul aqui no programa para compartilhar todo o talento dele conosco. Paulinho, bem-vindo! Oi, meu amigo, prazer em mim estar aqui com você. Eu assisto direto, eu assisto direto, eu fico, que dia que ele vai me chamar? Vou embatear o papo, mas a gente conversa tanto, né? Pois é, verdade. A gente se encontra tanto, conversa tanto, que essa falta não me fez muito. Normalmente nós nos encontramos aí nas quebradas dos bares da cidade, né? Dos bares da cidade, nos forinhos, nos encontros com a Tuma com a Milt, com o pessoal do Choro. É verdade. Paulinho, o que é que está? Está tudo bem? Graças a Deus, tudo bem nessa luta que a gente tem que dar continuidade, né? E superando essas barras, de vez em quando, da vida aí, né? Pandemia, é até triste continuar falando disso, mas ela está aí ainda, né? Tem perigos. Nós estamos vivendo momentos aí futuros, né? É verdade. Das pestes, né? Que a Bíblia já falou há muito tempo e ninguém... Mas ninguém leva a sério a Bíblia. Ninguém leva a sério a Bíblia, né? Ninguém está sabendo o que vai acontecer, né? Infelizmente tem essas passagens na vida da gente, mas no geral viver é muito bom. Eu estava dizendo aqui, lembrando do dia aqui, Paulinho, que na nossa vida, né? Nós fomos criados, né? Você foi criado no interior, eu fui criado num bairro aqui, como se fosse um interior, como se fosse uma roça, né? E a gente não tinha begui, não tinha chikungunya, não tinha nada disso. Tinha perna e longo. É, tinha umas coisas. E borrachudo. É. Tinha umas coisas que a gente sentia, mas rapidinho passava, né? É. Eu lembro do meu pai, eu tinha um asma, um garotinho assim, tudo, e meu pai trouxe de Pedra Grande, que é um lugar que ele trabalhava, fica entre Pedra Azul e Omenara, meu pai fiscal do Estado. Então ele trabalhou nessa região também lá. Um tempo ele trouxe uma garrafada, um óleo preto, sabe? E passava no meu peito assim, botava jornal e minha mãe ficava comigo sentada na cama e a nossa criada também, Celina, que virou uma segunda mãe, né? É uma segunda mãe até hoje ainda. E a gente ficava ali, ela ficava contando as histórias para a gente e tudo, né? Eu acho que as histórias é quem me fazia dormir, me fazia curar. Porque esse negócio do azeite preto, aquelas coisas, aquelas coisas cheias de madeira, de qualquer tipo de raiz e tal, eu acredito, né? É verdade. Lógico, porque a natureza está aí para isso, é para provar isso. Mas era muito interessante você ficar viajando. Todos os fármacos vêm da natureza, né? Essas boas boas que a gente tinha, né? É verdade. A gente não ia a médico, não, né? Se curava com as coisas de dentro de casa, né? Exatamente. Todo mundo era médico dentro de casa, né? Paulinho, pessoal, naturalmente é que o tempo é pequeno, então eu quero que você cante. Ué, vamos cantar, vamos começar a cantar no Godofredo Guedes, que você gosta tanto. Vamos lá, vamos lá. Se numa noite eu viesse ao clarão do luar, cantando aos compassos de uma canção, Te acordar, talvez, com saudade cantasse também, relembrando aventuras passadas, Ou um passado feliz com alguém, cantar, quase sempre nos faz recordar, sem querer, Um beijo, um sorriso, ou uma outra aventura qualquer, cantando aos acordes do meu violão, É que mando depressa e se embora, a saudade que mora no meu coração. E aquela homenagem que você fez, versos lindos, com a música do Geraldinho Alvarenga, O Belo Caso de Amor? Nossa senhora, essa música está dando um pé por aí, sabe? Estava um dia até na Assembleia, isso eu estava falando de tentar voltar nessa música para ser a canção, não é o hino, é uma música muito singela, né? Hoje acordei com a folia e o povo cantava, um belo horizonte marcou o novo dia, Nossa cidade é de se apaixonar, entre avenidas e ruas, ou qualquer esquina, eu sempre estarei, Pois admiro a cidade, canto a liberdade que sempre sonhei, Essa cidade é o quintal que acolheu minha vida, não posso esquecer das suas madrugadas, Que até a seresta transcende o luar, Quero acordar a cidade, e que ela me entregue a chave do amor, Abrirei as comportas dos olhos, para admirar o que sempre é paixão, Belo Horizonte, a menina do meu coração. Pois é, uma homenagem linda a Belo Horizonte. Geraldinho Alvarenga, o parceiro de mais 400 músicas. Eu sempre toquei essa música no meu programa, porque tem uma parte do choro, né? Sempre toquei o Belo Caso de Amor, né? Sempre alguém me dá notícia, só assim tocou o cantar, tocou a música do Belo Horizonte, Pela Casa de Amor. Porque eu sempre toco o choro. E eu escutei várias vezes também. E essas músicas são gravadas no maior estilo do choro brasileiro, né? Exatamente, lá está o Magela, tem o Zazá, saudou o Zazá, o Pandeiro. E aí, um dia eu recebi um telefonema de um produtor, que falou assim, ah, Silvio Augusto, eu gostaria de saber e tal, quem é e tal. Não sei lá, o nosso querido Paulinho Pedra Azul, não sei o quê, não sei o quê. E aí, a nossa Rede Globo colocou a música como um fundo musical de homenagem a Belo Horizonte, né? É, aquelas homenagens que vários artistas fizeram. Ficou lindo demais. A filmagem, as praças e tal, né? Foi muito legal, aquilo deu uma levantada na música boa. Paulinho, e você continua produzindo, continua fazendo coisas novas. Graças a Deus, eu tenho nessa pandemia, então, esse tempo de dois anos aí, que nós ficamos reclusos, né? Acho que foi a época mais produzir, mais de 100 parceiros, mais de mil músicas inéditas. É mesmo, né? Nessa época da pandemia? Na época da pandemia e depois também eu continuei, né? Por exemplo, eu escrevo todos os dias no Facebook, eu posto uma, duas, três poesias ou uma, enfim. O que a inspiração deu ali, eu começo a escrever de manhã, porque me virou um vício. Você faz a poesia primeiro ou faz a música primeiro? No caso da parceria, eu sou o letrista. Eu recebo as melodias e coloco letra. E às vezes acontece da pessoa pegar uma poesia minha, que eu escrevi ali, que eu joguei naquele dia ali, e ele fala assim comigo, ó, essa é a minha. Aí eu coloco o nome da pessoa antes de ele fazer a música. Mas teve algum que você fez sozinho? Fez tudo? Tem. No começo da minha carreira, eu era muito tímido, assim, muito fechado, desde Pedra Azul, né? Em Pedra Azul eu fiz Cortinas de Ferro, Ave Cantadeira, vagando. Em São Paulo eu fiz Voaraz. Lembrava dessas coisas, hein? Ave Cantadeira. Vamos lá. E lá vou eu nessa estrada, desafiando o coração. Cantando em prosa ou canção, feito uma ave cantadeira. Cantar, 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 viver, viver, viver. Pois é, música linda, maravilhosa. Essa música foi gravada pelo Padre Fábio, meu amigo. Ele esteve aqui recentemente. Eu, Padre Fábio, nosso amigo, desde quando ele gravou o primeiro disco dele, eu cantei numa faixa do disco dele. É mesmo. Ele era rapazinho, assim, ainda. E ele é de formiga. Formiga, é. E um dia ele me relatou que, quando eu fui fazer um foi em formiga, eu tinha 28 anos, nessa época, 30 anos. Ele tinha 12 anos, 13 anos, ele ficava sentado na porta do coisa, porque ele não podia entrar. Ele falava, eu não podia entrar, por causa da idade, e porque não tinha dinheiro. Sempre que você ia, eu sentava na calçada de frente e ficava escutando você cantando e meu pai vinha buscar. Pois é, ele esteve aqui recentemente visitando a exposição do Hélio Petros lá no Palácio das Artes, que vai até no final desse mês, né? E esteve aí. Foi uma bela visita que ele fez, né? Uma grande figura. É, uma grande figura. Muito inteligente, um cara muito sensível, muito legal, assim. Nós temos um projeto ali, a gente fazia um disco juntos aí, sabe? É. Eu cantar as músicas dele e eu cantar as minhas. Sei. Ele compõe muito bem. Compõe também, muito bem. Compõe muito bem. Era uma grande figura e, quer dizer, a igreja se renovou, né? Os padres também cantam, tocam e compõem. A música veio diretamente de Deus, né? Assim, fica para nós, né? Claro, claro. Eu acho que é o que segura a gente, né? Eu, outro dia, eu conversando com o Cícero, o Cícero do Acordeone, falou assim, no meu caso, acho que é Deus, porque eu tentei aprender música e não consegui. Então, tudo meu é de ouvido. Exatamente. O cara toca tudo de ouvido, né? Quer dizer, é o... Só pode ser uma coisa divina, né? Uma coisa divina, né? Não tem como. Aliás, falando em cantar, eu vou cantar uma música aqui, pode? Lógico. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de luz, você sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de luz, vocês são antisséticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Estamos conversando com o Paulinho Pedra Azul. Daqui a pouco a gente continua. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Agora conosco o jornalista André Cristino, ele que traz os destaques do Horizonte Notícias que vai ao ar daqui a pouco, ao meio dia e meio, não é isso, André? Bom dia. Bom dia, Aci, bom dia a todos ligados na TV Horizonte. Olha só, Aci, vamos trazer uma matéria mostrando o caos do trânsito de Belo Horizonte. É verdade. Uma pesquisa feita por uma empresa de tecnologia de geolocalização classificou Belo Horizonte como o 39º pior trânsito do mundo. E nós vamos trazer... E é verdade. Você sabe de uma coisa, André? Eu sempre falo isso, que é o pior trânsito do mundo, porque nós deixamos de ter policiamento de trânsito há muito tempo, desde quando praticamente nós criamos a BH Trans, que substituiu o DETRAN. O DETRAN, antigamente, que era o Departamento Estadual de Trânsito, tinha fiscais de trânsito na rua. Hoje não tem nenhum fiscal de trânsito na rua. O trânsito fica à vontade, né? Quer dizer, se o sinal queima, se tem algum problema qualquer, vai no... vamos dizer assim, não vai da valsa, né? É, em BH, pelos dados, no horário de pico, 48% do tempo que o motorista está no trânsito, ele está com o carro parado em um engarrafamento aqui em Belo Horizonte. Nós vamos falar também no jornal sobre o Censo Bíblico Catequético, termina no próximo domingo as inscrições para o Censo, vamos trazer todos os detalhes para quem quiser participar ainda. E o coordenador do curso de Ciências Contábeis da PUC Minas, ele vai trazer todos os detalhes das mudanças anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Dia do Trabalhador sobre o imposto de renda da pessoa física que passam a valer no ano que vem. Os detalhes daqui a pouquinho, meio de meia, no Horizonte Notícias. Falou, irmão. Pois é. Um abraço. Fiquei sabendo hoje que o governo vai se desonerar de duzentos e tantos bilhões por causa dessa decisão do presidente aí, né? Que vai melhorar a base para quem tem que pagar imposto de renda, né? Antes era menos, agora vai ser mais um pouquinho. Paulinho, estamos aqui conversando com o Paulinho Pedra Azul, né? Nesse papo gostoso. Paulinho, nós falamos aqui do festival, o festival está voltando esse ano? Está voltando, é o quadragésimo. E você ganhou o primeiro festival? Ganhou o primeiro em julho de 1980, em Itaubim, com Rafa Cantadeira. Essa que eu cantei no estante aqui. E foi uma revelação para todo mundo, né? Tadeu Franco, Salvo Laranjeira, Rubim do Vale. A partir daí, todo mundo começou a se espalhar o nome da gente por aí. E realmente foi uma força muito grande, né? Não deixou de ser um começo também. É verdade. Eu morava em São Paulo na época, foi a época que eu estava começando a pensar em voltar para Minas, né? Porque eu não morei em Belo Horizonte antes. Eu saí de Pedra Azul direto para São Paulo. Eu fiz o trajeto oposto do que muita gente faz, que é vir para Belo Horizonte e tal, né? Mas eu queria ir para São Paulo. Eu fui para São Paulo com 19 anos, 20 anos. Menino. É. O Tino Gomes também me viu em São Paulo há muito tempo, né? Há muitos anos, lá com o Grupo Raízes. Saulo. Saulo é quem me forçou muito, assim, forçou, entre atos, né? No bom sentido. Eu falava, não, vem para cá, para São Paulo. Não fica aí, não, e tal. E toquei muito com o Saulo. Eu já viajava muito. Essa timidez minha foi quebrada, de certa forma, nessas viagens que eu fazia com ele. Eu fazia bake vocal e fazia violão. E a gente viajava muito. Eu era amigo de infância, né? Então, a gente tinha muito conversar. O da Laranjeira, que era um centro cultural que ele montou lá com toda a coragem do mundo. E ali se reunia os maiores jornalistas, né? Ali se reunia os jovens que estavam ali começando. Grupo Rumi, Premeditano Breck, Nóbrega, Xangai, Alomar, Geraldo Vandré. Era uma curriola que acontecia ali dentro, né? As pessoas mais novas, interessadas em artesanato, em teatro, música, assim, virou um centro cultural. Por isso que chamava-se de centro cultural Fulô da Laranjeira. Foi daí que o Saulo pegou o nome Laranjeira para usar como nome artístico, né? Isso em São Paulo, na Alameda Santos, paralela à Avenida Paulista. A outra ruazinha do fundo, assim, na primeira casinha à esquerda. Pois é, vocês que tiveram, né, e que são os grandes artistas mineiros e que são conhecidos no Brasil inteiro, né? Eu fico vendo isso de vez em quando, eu falo com o Saulo, seu Saulo, vocês voltam para Minas, moram em Minas, vivem em Minas. É importante isso ou se vocês estivessem em São Paulo, sempre em São Paulo, não seria melhor vir em Minas Gerais só para passear? Eu adoro Minas Gerais, né? Eu recebi com muita honra o título de cidadão honorário, quer dizer, já me travaram aqui, né? Tipo assim, você não sai daqui mais não. É verdade. E outros títulos, assim, que me muito me orgulho e tal, sem vaidade, né? E o que me fez ficar mais por aqui. Depois casei, aí já tinha Tati, né? A Belger tinha Tati. Aí veio o Gabriel. O Gabriel hoje é preparador físico da Seleção Brasileira de Vôlei, sub-19. Ele está lá nessa quarema agora, fazendo a seleção de cento e tantos rapazes lá. E comando uma academia lá em Montes Claros, moro em Montes Claros. Então é um título de orgulho, né? Tati é designer de bolsas e tal e tudo, tem uma loja muito bacana, criativa. E agora veio os dois netinhos, né? De tabela para mim aí. Chega o neto, aí não vai embora mesmo. Francisco e Olivia, gêmeos, coisa mais linda do mundo. Qual o seu maior sucesso? Eu acho que é o Jardim da Fantasia, né? O BenTV, né? Vamos lá. Vamos ver. O BenTV, BenTV andar por um jardim em flor Chamados bichos de amor, tua boca pingava mel Bem te quis, bem te quis e ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Pois é, tem uma história interessante nessa música Que você não quis falar do pássaro, né? Eu vi você andar por um jardim em flor e as pessoas acham que é um pássaro Do BenTV, né? Do BenTV, né? E a criançada gosta. Do dia eu fui numa escola, eu frequentei muitas escolas lançando os livros infantis E começou a ocupar muito meu tempo, minha cabeça e eu fiquei meio... Eu tinha uma estafazinha e tal, eu cheguei e parei um tempo, sabe? Mas eu amo ir bater papo com as crianças, cantar, os livrinhos foram interpretados por eles E vira peça de teatro infantil Foi uma fase maravilhosa na minha vida Um dia eu cheguei na escola, tinha uns 250 crianças lá sentadas no pátio Assim, todas elas com o BenTVzinho na mão, sabe? Aí quando eu dei um interesse que eu vi aqui, bem de longe A professora falou, olha que coisa maravilhosa E daí eu falei com ela, olha, tentei explicar rapidinho, sabe? Falei, olha, o BenTV meu não é o pássaro Eu vi você, ela falou, pelo amor de Deus Você nem comenta isso aqui Porque essas crianças têm um mês que estão cortando o BenTV aí E montando e tal Aí eu falei, não, o cara está me criando E aí a criançada perguntando, né? Você cria o BenTV? Onde é que você achou? Se o BenTV é azul, aí começa Sabe, a coisa mais linda do mundo Como é que eu vou falar que não? Claro E todo mundo que vê a busca lembra do BenTV, do pássaro, não é verdade? É, eu canto o BenTV Ou você fala para cantar outros nomes Merlo, eu como Merlo, né? Canta que história você contou, né? Canta aí, sei lá Paulinho Pedra Azul Você como um artista de destaque de Minas Gerais O que você pode falar assim? Eu quero te fazer uma pergunta meio chata Mas tem que perguntar, né? Porque o programa leva a isso também Os governos te agradam? Alguma coisa em Minas Gerais que podia ser melhor Para vocês, artistas? Nossa, a pergunta realmente é delicada, né? É verdade Delicada E você tem que dar uma resposta também Delicada Eu sou um esperançoso Eu acredito no povo Acredito na arte Acredito na renovação Apesar de não acontecer muito, né? Eu acredito no ser humano Ainda E se eu for entrar em detalhes aqui Das coisas que eu não acredito Eu acho que vai entrar em choque Com as minhas mensagens de paz De amor De reconciliação De relevar De entender De procurar compreender todo mundo De aceitar Que é o que está rolando muito agora no mundo Essas competições desagregadas Falta de respeito Falta de paciência Eu sou o oposto disso Lá dentro de mim tem uma briga muito grande Que eu fico querendo falar Entendeu? Não que eu não tome uma posição Que eu tenha minha posição política Emocional Mais emocional Do que da história É porque eu penso muito com o coração E acho que você também é assim A gente pensa muito com o coração E quem pensa muito com o coração Você não tem que estar Diferenciando as coisas não Porque em tudo existe amor e desamor Então assim Você não é o dono da verdade Você não é o perfeito A gente está sempre aprendendo Todo dia a gente aprende Toda hora a gente aprende Quando a gente acha Que está sabendo de tudo Vem uma criança Fala uma coisa com você Fala Puxa vida Eu não sabia disso Ou então vem um bem mais velho Que fala com você uma coisa Meu pai me falou Duzentas coisas Que eu não dei atenção Uns eu dei Outras eu não dei As que eu não dei Só levei ferro Paulinho Então acho que a vida é assim Acho que a vida Você tem que levar a vida Tendo a sua consciência humana Sabe Olhar para os mais necessitados Respeitar as pessoas Em todos os níveis Que você puder pensar De manifestação de cada um É o respeito Você respeitar o ser humano Eu acho que isso aí É um caminho A gente não pode seguir Todos os caminhos Para encerrar o nosso papo Você é um poeta Você é um poeta Você faz poesia Sempre Você é um literato Você também já escreveu livros Você é um pintor Você também faz As suas artes Você leva as suas artes Para a tela E o que nós temos aí O que nós vamos encontrar Você por exemplo Está muito em moda agora O compositor Aquele poeta Que usa a sua poesia Na música De estar também Nas academias Uma academia mineira de letras Já cabia o Paulinho Pedrazo Lá dentro Não é não? Eu acho Eu não fico pensando Nessas coisas não Agora nós temos aí A Alva Que é a academia de letras Do Vado de Getchunga Nessa aí você está Essa eu estou Eu estou lá Com o maior prazer Eu acho que essa coisa É necessária Sabe Repito Não por vaidade Mas por uma necessidade De concentrar um pouco As coisas Valorizar mais Procurar os caminhos novos Da literatura Pela grande mídia Essa mídia diferente E que espalhe Para o mundo inteiro Eu acho bacana Eu acho que tirar A vaidade do lado Em qualquer academia Eu acho que ela serve Para esse tipo de coisa Eu acho que as academias Estão se renovando A Bethânia agora Foi chamada para a academia Hoje parece A academia de letras Da Bahia Eu não sei Por que o Chico Buarca Ainda não foi Para a academia Brasileira de letras Já foi Foram alguns Deu um passo alto Do Camões Mas o Chico Ele é demais Ele escreve demais Maravilhoso Meu ídolo Eterno Para mim Eu acho que o maior Compositor do mundo Deixa o seu endereço O endereço digital Seu Que é muito importante O show Pode chamar o Paulinho É Paulinho Pedra Azul Com dois A O A do pedra O A do azul Paulinho Pedra Azul Arroba Yaru.com.br E chamando a atenção Para uma coisa Eu vou realizar Um dos maiores sonhos Da minha vida Desde 12 anos de idade Que eu penso nisso Eu vou fazer um show Com orquestra Dia 1º de junho Em Pedra Azul De frente da igrejinha Onde a gente jogava bola Onde eu toquei Os primeiros violões Onde deu o primeiro beijo Na namoradinha Onde a gente se reunia ali Para poder bater papo Contar histórias Amanheceu o dia Tocando violão Meu pai nunca incomodou Com isso Minha mãe Pode tocar à vontade Pelo Pedra Azul Na época Que a gente vivia naquela época De garoto Era tudo muito livre Não tinha perigo Não tinha nada Então a minha infância Foi muito rica Então o dia 1º Estou aqui Eu falei com o prefeito Antion Mação Eu falei Rapaz Eu estou começando A tremer desde agora Falei Maestros Que é o Léo Cunha Grava esse projeto Vai ser gravado Vai ser gravado E nós vamos fazer na rua Beleza É uma avenida imensa Que tem lá em Pedra Azul Muito bonita Onde tem 60 e poucas Casas tombadas Pelo patrimônio histórico Enfim Vamos encerrar então Tocando uma musiquinha Vamos lá Vamos O que a gente toca Qualquer uma Vou tocar uma do Godolfo De novo aqui Vamos Amanhã tem mais aqui Na TV Horizonte Um abraço pra vocês Sobre o oceano Dos meus desenganos A te procurar Sinto pouco a pouco O meu destino louco Sobre a vaga mansa Que me arrasta E assim me afasta Do cais da esperança Sempre a navegar Seguirei Sem temor O meu destino louco